Iramasheleim Tua glória a resplandecer todo o povo a trilhar Nos caminhos abertos por Tuas mãos Obra nova e fim, já podemos ver nova criação Somos nós este povo alcançado por Tua luz Fruto da Tua obra na cruz O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, honra e glória É o Senhor, nosso Deus, que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao Cordeiro, à vitória, poder, honra e glória Ressuscitou Um só corpo, um só corpo, um só canto Pra Teu louvor Tua igreja, Tua esposa celebra Teu amor, Teu amor Soberano, majestoso, glorioso, vencedor Todos juntos, todos juntos Todos juntos, povo e festa O banquete Que não, 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 que não A glória ao Senhor Nosso Deus Que merece o fogo Que merece o fogo Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória O Cordeiro a honra e glória Ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou